Na pergunta de número 1, a pessoa quer saber se... Será que nós escolhemos a nossa religião antes de encarnar? Será que a espiritualidade superior é que orienta qual religião nós devemos trilhar? Será que é assim? E na segunda pergunta, a pessoa disse que fez uma guia para o seu Exu com algumas caveiras. E o pai de santo dela falou pra ela, é essa energia que você quer na sua guia, no seu fio de contas? Energia de morte? Ah, tá difícil, viu? É esse aqui, o PTD 942, que já começou. Vamos lá, galera! Hoje é dia de live! Hoje tem live às 8 horas da noite. A live do nosso curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. Nossa, pessoal, eu adoro fazer live hoje. É uma delícia interagir com todo mundo da família, uma de boa. Com todo mundo que quer participar, que quer ter perguntas. Pergunta, eu respondo tudo que dá, mas é sempre uma delícia a gente ter essa interação ao vivo, que é uma coisa que vocês não têm, né? E é sempre uma chance maior de você ter a sua pergunta respondida. Lembrando que a nossa live é do curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. E eu falo pra você, ainda dá tempo de se inscrever. Se você está com o desenvolvimento travado, tem medo de desenvolver, está inseguro nas suas incorporações, já é médio, maduro, ainda tem dúvidas, ou você é sacerdote e quer estruturar um curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico para os seus filhos de terreiro. Esse é o curso pra você. Um curso que a gente fala de muita coisa, gente. Tudo voltado à mediunidade, o que é mediunidade, tipos de mediunidade, banhos que melhoram o desenvolvimento, como melhorar a percepção energética para sentir a proximidade das entidades, como melhorar a concentração para não quebrar a incorporação, como funciona a incorporação, como que a entidade atua durante o processo de passe. Vai ter exemplos de incorporações de vários médicos para você tirar da sua cabeça algumas ideias erradas que às vezes você pode ter. E é um curso maravilhoso que você faz pagando pelo boleto bancário, sem análise de crédito, com apostilha escrita, com o professor respondendo você pela plataforma, pelo WhatsApp. É muita coisa boa pra você, cidadão! Se você quer informação e melhoria no seu desenvolvimento mediúnico, na sua mediunidade, esse é o curso. E se você quer mais informações, desce no primeiro comentário fixo aqui e clica no link, no azulzinho. Você vai ser mandado diretamente para o link do Sombra ou você manda uma mensagem para o Zap Macumba mais famoso do Brasil, o ddd15981191061. E o Sombra também vai te responder. Pessoal, o Sombra ainda está fora, né? Teve fora o que a gente fez no nosso dia de gravação. O Sombra não pôde estar presente, então estamos aqui, teremos que nos contentar ainda com a Sueli, com a Lorena. Como vocês estão, meninas? Tô ótima! Bem! Mas esse contentar aí tirou um pouco o meu brilho. Ai, Jesus! Hashtag Volta à Sombra! Pelo amor de Deus! Volta à Sombra! Me ajuda, por favor, irmão! Quem é que vai falar a primeira pergunta para mim? Vai, Su! Então vai, Su! Me diga o que tem na pergunta de número 1. Pai Márcio, gostaria de saber se a religião que professamos é uma escolha pessoal, ou seja, que escolhemos no Entre Vidas, ou a espiritualidade superior nos encaminha para determinada religião que necessitamos? Pergunta nova e pergunta interessante. Vamos lá a sua resposta. Bom, eu acho que a espiritualidade não define religião, mesmo porque religião é uma coisa de mundo encarnado, e não de mundo espiritual. Você pode sair, antes de nascer, antes de encarnar, você pode vir com a missão assumida, por exemplo, de trabalhar mediunicamente. Se você vai trabalhar isso através de umbanda, através de outra religião, ou de outra forma, é você quem vai fazer as suas escolhas, suas escolhas através do livre arbítrio. Eu acho que você só vem com essas coisas mais genéricas. Vai ter pessoas para encontrar, pessoas para ajudar, pessoas a quem você tem que pagar dívidas kármicas, mas o caminho que você vai escolher para refazer tudo isso, é você quem escolhe. Então, não, eu não acredito que a espiritualidade superior defina uma religião. Mas, por que a pessoa nasce desde criança e quer ser padre? Vamos dar um exemplo desse tipo? Então, assim, eu acho que é porque o Espírito já viveu essa vida em muitas encarnações. Estou falando de mim mesmo, né? Eu, desde criança, queria ser padre. Eu queria ser freio, na realidade, nem padre. Então, mas por quê? É uma coisa que provavelmente eu já fiz em outras vidas. Pelo que me dizem, eu já tive pelo menos duas ou três vidas como padre católico. Então, a gente quer buscar o caminho daquilo que a gente já conhece. Mas eu falo que eu tenho muita alegria por Oxalá ter me colocado no caminho da Umbanda, que é uma coisa totalmente diferente do que eu pensava, mas que me realizou da mesma maneira. Entendeu? Então, assim, não acho que exista o caminho. Existe o que tem que ser feito. O caminho, quem escolhe, somos nós. Certo, Sueli? Certo, pai. Muito que bem. E você acha o quê? Você acha que você nasce umbandista? Você chega lá para os seus guias, lá no astral, antes de encarna e fala, eu vou ser umbandista, beleza? Os caras falam, beleza, vai lá. Tocar terreiro de Umbanda, tocar tambor. Você acha que é assim que funciona? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E, olha, eu quero o seu like. Eu peço com amor, com carinho, com gentileza, para eu continuar tendo aquela alegria para fazer esse trabalho, que é sempre extremamente importante. Coloque-se lá que não te custa nada e para nós faz toda a diferença. Gratidão pelo carinho de sempre. Bom, vamos lá. Agora com Lorena. Me diga, Lorena, o que tem na pergunta de número 2? Pai Márcio, faz um ano que iniciei na Umbanda. Como houve troca de guias, a minha preta velha e meu Exu pediram para fazer guias novas. Fiz a da nega, deu tudo certo. Mas quando eu fui fazer a do Exu, que tinha sete fios pretos e vermelhos e também tinha umas caveiras pretas, meu pai de santo viu e ele me perguntou se era aquela energia que eu queria, que seria a energia de morte. E eu fiquei sem entender, pois não quero fazer mal a ninguém. Só fiz como o meu guia havia pedido e achei normal, pois ele é Exu sete catacumbas. Queria sua opinião, pai Márcio. É errado fazer guia com caveiras? A resposta é não. Não é errado fazer guias com caveiras. Apesar... Eu já quero falar isso no começo do vídeo, que tem muita coisa para falar. Prefiro falar isso no começo da resposta, porque tem muito para falar. Eu acho que essas coisas da pessoa querer pôr espadinha, caveirinha, um monte de frufru, está muito mais ligado à vontade do médium do que à vontade da entidade. Mas não estou falando que isso está errado de forma alguma. Vamos à sua resposta. Trazer caveiras no fio de contas, na guia, é uma coisa muito natural na Umbanda hoje em dia. Eu não vejo... Não existe uma função, uma necessidade. Agora, seu pai de santo fala assim, é essa energia que você quer, uma energia de morte, porque tem uma caveira. Então, quem recebe a chucaveira, uma energia de morte, está afadado a morrer. Todo mundo vai morrer. Vai morrer rápido? Não sei. Sabe, eu achei tão despropositada. Mas do jeito que você está falando, me parece que seu pai de santo já tem alguma idade, deve ser uma pessoa mais velha e deve ter olhares muito travados com relação a algumas determinadas coisas. Mas você ainda colocou no seu relato que você fez uma troca de guias. Por que teve que trocar as guias? É uma coisa que eu não entendi. Está certo. Ah, eu queria uma guia muito fininha, queria deixar uma guia melhorzinha e tal. Bacana. Mas assim, como houve troca de guias, do jeito que você falou, não sei se as guias arrebentaram, o que foi, ficou meio no ar. Mas filha, eu não vejo problema nenhum de você colocar caveiras na sua guia. O que eu me pergunto é, essas caveiras não são de plástico, porque eu acho que elementos sintéticos, não naturais, não são muito desejados. São um fio de conta. Só isso que eu queria colocar. Tirando isso, você pode usar as caveiras que você quiser, que não vai trazer muito problema. Eu sinto pelo seu pai de santo pensar dessa forma. Mas então, eu já cheguei no escritório e tinha uma caveira. quer dizer, então, a pessoa está lá com energia de morte. Não, né gente? Não é assim que a banda toca. Tem gente que exagera. E é a Zé Fini? Zé Fini! Muito bem. Não se esqueçam, hoje, 8 horas da noite, aqui no YouTube, nós temos a nossa grande live do curso de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico. vamos interagir, responder um monte de perguntas e ainda haverá o sorteio das três bolsas de estudo, uma de 30, uma de 40, uma de 50%. E eu estarei aguardando você, 8 horas da noite, aqui no YouTube, nossa grande live. É sempre uma alegria receber você na nossa live. Te aguardo mais tarde. Até lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti